Se você gosta de aventura e velocidade, TAPES te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. A Secretaria de Educação de TAPES está promovendo um projeto que tem como objetivo proporcionar à comunidade escolar momentos de troca de saberes, formações de educadores e crianças na educação infantil e do ensino fundamental, com oficinas de criação artística de vitrais, shows, manifestações culturais e artísticas e incremento de prédios e monumentos na Praça Central para as festividades de fim de ano. Olá, meu nome é Alexandre Favro, sou diretor da Companhia Lumbra e hoje vou mostrar como é que se fazem esses bonitos vitrais para decorar a sua casa, a sua loja, a sua escola e servir como um belo material de decoração para o Natal. Na hora da montagem, a liberdade para escolher as cores é total. Quanto mais colorido for o vitral, mais interessante fica. E quando nós vamos sobrepondo as cores, elas vão gerando outras cores. Então vocês podem ficar livres para inventar o que vocês quiserem. O importante é cobrir todas as áreas e não deixar nenhum espaço vazio. Para isso, a gente pode usar os pedacinhos pequenos que sobraram dos recortes. Colocamos um pedaço de fita, damos uma leve pressionada e com a tesoura nós cortamos rente ao final. E assim nós vamos repetir com todo o vitral. E eu vou repetir essa operação até o final. O nosso vitral já está pronto. Agora a gente só precisa dar um acabamento, que é cortar essa sobra das fitas e dar o formato definitivo para a nossa peça. Pronto, está aqui o nosso vitral. Ele já pode ser colocado num varal para secar a sombra. E assim que ele estiver seco, a gente pode botar ele no vidro de casa e à noite acender uma luz para que todo mundo possa ver ele pelo lado de fora. Pronto, o vitral já está instalado. E o efeito fica muito bonito para quem está dentro de casa durante o dia. E fica mais bonito ainda de noite, quando as pessoas podem ver da rua com as luzes de dentro ligadas. Bom Natal! Tchau!